Música Conteúdo retirado do site Observatório da Televisão Camila, a Naju Dorigon, fica surpresa e curiosa ao ver um rapaz conversando com Paul, Carmo da Alvexia e Basma Barra da Vila, Alice Bergman, em Orphans da Terra Ela percebe que há algo errado e fica longe, observando O menino é, na verdade, o bandido que o vilão contratou para colocar a bomba na mochila de Sibeli, Bilhermina Libânio Agora, o rapaz exige ajuda, já que a polícia descobriu sua identidade e foi lhe procurar na casa de sua mãe Ele quer mais dinheiro para fugir, escapar das autoridades e avisa ao babudo e Basma, eu segui você A casa caiu A polícia foi lá em casa Preciso de grana pra me mandar Se eu for preso, eu conto que foram vocês que me mandaram pôr a bomba na mochila da garota Camila continua observando, intrigada, sem ser vista, mas não ouve o que eles estão falando Vão me dar a grana ou preferem que eu abra o bico e entregue vocês? Ameaça o rapaz Sem saída e com medo de se complicar com Basma, ou dá mais dinheiro para o rapaz, que vai em busca de sua namorada Ameaça o rapaz Ameaça o rapaz